Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 27 de julho, e nós prosseguimos meditando no capítulo 13 de Mateus, versículos 36 a 43. Jesus deixou as multidões e foi para a casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno, o inimigo são os que pertencem ao maligno, o inimigo semeou, o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifadores são os anjos, como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Caros irmãos e irmãs, é fácil dividir o mundo entre bons e maus, porém é difícil ter a mesma paciência de Deus e que deveríamos ter uns com os outros. Ou seja, a paciência de Deus é irrevogável. A nossa é extremamente fácil. Ele nos dá e continua dando a oportunidade de mudarmos nós mesmos e caminharmos com mais decisão em seu reino. Deus espera até não mais poder, pois deseja que participemos da sua felicidade eterna. Querer ou usar o joio é promover a morte. Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Em Cristo, os justos brilharão como as estrelas no céu. Os injustos cairão no esquecimento. Explicando a parábola, Jesus disse que haverá um momento final quando se fará a separação entre os bons e os maus. Se acreditamos na liberdade humana e na justiça divina, temos de supor, pelo menos, a possibilidade de alguns não aceitarem a salvação, terminando assim o tempo da paciência de Deus. Haverá a hora da justiça final e definitiva. Não podemos nos esquecer essa verdade muito séria. A palavra do Senhor é a palavra da verdade, da justiça, da luz. Isso dá a vida eterna. A palavra de Satanás é a mentira, a falsidade, o engano. Tem como fruto a morte eterna. O paraíso é a casa da luz. Enquanto Satanás se aproximou por sua luz, ele se proclamou como Deus e retirou toda a obediência de seu Criador e Senhor. Na casa da luz, ele semeou ervas daninhas. Um terço dos anjos foi arrebatado por Satanás para a escuridão eterna. Essa realidade, narrada no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos seguintes, afirma que daquele momento em diante, Satanás fez nada além de semear no coração do ser humano a palavra da falsidade, do engano e da morte. Então, uma guerra se enrompeu no céu. Miguel, outro anjo, e seus outros anjos lutaram contra o dragão, enquanto ouvia uma voz poderosa no céu dizendo, agora a salvação do nosso Deus e o poder de seu Cristo foram cumpridos. Porque foi vencido o acusador de nossos irmãos, que diante do nosso Deus dia e noite os acusava. Mas, ai de vós terra e mar, porque o diabo desceu sobre vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo até que ocorra e atinja a criação dos novos céus e da nova terra. Satanás sempre vomitará sua palavra de falsidade e mentira nos corações de todos nós seres humanos. O discípulo de Jesus não pode se permitir ser enganado pelo vômito de Satanás. Cristo nunca se permitiu ser enganado por suas mentiras. O poder de Satanás não é ilimitado e sempre controlado pelo Senhor Deus. Satanás quis colocar Jó à prova, como vemos na narrativa do livro de Jó no Antigo Testamento. E o Senhor colocou um limite para ele. Satanás quer tentar a nossa igreja. E o Senhor sempre estabelece limites intransponíveis e também lhe dá um tempo fixo. Como diz, eu vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. O ensinamento de Jesus é divinamente luminoso. Quem cair na tentação de Satanás ou de render a sua falsidade e mentira, não verá essa luz eterna. Será lançado na fornalha ardente, como nós ouvimos, onde haverá choro e ranger de dentes. Somente os justos brilharão como o sol no reino de Deus Pai, conforme a narrativa que acabamos de ouvir. A falsidade de Satanás está também no coração dos discípulos, como vemos. É seguidores de Jesus. Na atualidade, todos nós vemos e somos levados pela sua graça, porém sempre sujeitos à tentação do maligno. E é por isso que nós precisamos viver a graça santificante do amor, do perdão, da luz, da verdade e da vida eterna. E sobretudo, nossa conversão diária ouvindo a santa palavra de Deus. E é por isso que nós, irmãos e irmãs, irmãs, cristãos batizados, precisamos renovar constantemente nossas promessas batismais de renúncia à ação de Satanás na vida de cada um de nós. Satanás conseguiu promover a verdade inútil nos corações de muitos de nós pelos mundos afora e na realidade são realidades falsas. Ou seja, pensamento da eternidade, da glória e da eternidade da perdição, conforme era o seu desejo. E nós, irmãos e irmãs, que vivemos esse tempo da pandemia, não podemos nos esquecer de nossas orações constantes. Confiar nesse amor, nessa bondade, nessa misericórdia de Deus, sobretudo para com os nossos irmãos enfermos, para os atingidos pelo Covid, pelas pessoas que nos pedem orações. Sobretudo, também os profissionais da saúde, para que eles tenham força e disposição para continuar lutando pela saúde de tantos e tantas irmãs e irmãos nossos que precisam da saúde. E que desça sobre todos eles, sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.